Filha, você tá animada pra construir nossa casa? Eu tô! Quanto tempo demanda pra construção, hein, mamãe? Ah, filha, é bem rápido! Vamos construir, então? Aqui é um bom lugar? A vizinhança é bacana, como que é aqui? Eu acho que aqui é um lugar incrível pra nossa casa, que é bem grande, filha! Olha o tamanho da nossa casa que tá sendo construída! Olha isso, olha, olha! Uh, meu Deus! Terminou de construir! Uhul! Vamos entrar, então? Que linda! Taca a campainha! Que, mamãe, você esqueceu a chave? A gente teve que entrar por trás da casa! É, filha, a gente teve que entrar pela garagem, porque eu esqueci a chave! Nossa! Tem uma jacuzzi aqui! Ah, e eu vou te mostrar outra coisa! Quer ver, filha? Vamos colocar uma placa? Vou colocar aqui, casa dos pandinhas! Coloquei na porta da nossa casa! Nossa! E tem outra coisa que eu quero te mostrar, filha! Ah! De repente apareceu a piscina, louca! Gostou dessa piscina? Nossa, eu adorei o meu lado bem! Ó, vamos subir porque tem um escorregador incrível! Mas eu não conheço a nossa casa antes! Pera, pera, pera aí, louca! Nossa, tá bom! É, travei! Tá bom! Deu bug! Deu bug! Diga-me! E as luzes aqui nessa jacuzzi mudam de cor? Muda de cor! Ah, não! Mentira! Tu, 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 tu! Eu mentei pra você, não é? Ah, muda assim! Uhul! Tô roxa! Tô verde! Tô vermelha! Tô branco! Gostou, mami? Guarda a luz aqui! Adorei, adorei! Vamos ouvir agora! Olha, vamos lá continuar vendo as coisas, enquanto a Luluquinha tá aqui do meu lado! Olha que fofinha a Luluquinha! Fofa, Lu! É filha também? É! Você e ela são minhas filhas! Ah! A criatura! Mami, deixa eu te mostrar uma coisa incrível! Eita do céu! Bugou! Bugou, gente! Tem uma churrasqueira, Lulu! Cadê churrasco! Mami, vamos ligar a churrasqueira? Liga! Faz um hambúrguer, Lu, pra gente! Hummm, ó, que delícia! Não deixa queimar, Lu! Tá bom! Não vou ficar perto não, né? Que eu sou criança mesmo! Vamos sentar aqui, ó! Hummm! Não tem churrasqueiro aqui não, viu? Você que tem que tirar da churrasqueira! Olha aqui! Vou mexer aqui no meu tablet, tururu, chama a foto! Enquanto isso, queima o hambúrguer! Deixa aí, ele queimou! É porque tem que ficar bem gostoso, sabe, mamãe? Com um gostinho de churrasqueira, quentinho... Vamos tirar uma foto? Vem cá, mamãe, a família inteira, vem! Ah, ela vai lá na selfie! Vai, Luluca, peraí! Peraí que eu não tô aparecendo! Ai, roda! Não, apaga o foto! Apaga o meu anúncio! Ai, meu Deus do céu! Pula aqui no jacuzzi! Pula aqui no jacuzzi! Meu Deus, meu Deus! Não, não! Eu preciso pegar um extintor! Mas, criatura! Achei! Achei um extintor! Calma! Apaga, 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 apaga! Ai, não, não! Paga não, apaga! Apaga, apaga! Apaga o fogo! Eu falei, né? Ficou tirando foto e esqueceu... Ai, eu me fiquei em algum lugar! Ai, mamis, vamos continuar vendo, então? Só que é melhor desligar! É, é melhor desligar! Pronto! Pronto! Pagou tudo! Pagou! Agora vamos subir pra conhecer seu quarto? Vamos! Mas só que, olha isso! Ó, ó, mamis! Tá bom, chega! Tudo bem, você tá jogando dinheirinho dentro da sua casa, você vai lá e recolhe, né? É, dentro da sua casa, tudo bem, né? Vamos entrar em casa, mami! Ai, que linda! Que chique! Que linda! Que chique! Vem! Tô entrando, Luluca! Mami, vamos pegar aqui uma frutinha, né? Comer aqui uma maçãzinha, enquanto a Luluquinha tá grudada em mim! Eu vou comer banana, Luluca! Tá bom, vou comer maçã! Hum! Muito boa! Tá bom, agora! Vamos subir, mami? Vamos! Eu quero conhecer o resto da casa! Ai, mas tem... Olha! Tem máquina de lavar roupa! Vamos colocar roupa pra lavar? Tem roupa pra lavar? Será? Acho que não! Porque a gente acabou de se mudar! É, a gente ainda não tem roupa pra lavar! Quando a gente tiver, a gente coloca, né, mami? Ali dentro! Então fecha a porta! Pronto! Fechamos! Fechamos! Ai, mamis, eu tô amando a nossa casa! Tá chique, hein? Conhecemos a cozinha e aqui, uma sala de TV! Isso aí! E dá pra fechar as janelas também, né, mami? Se não quiser que as pessoas fiquem te olhando... Ih, tem aqui um escorregador que dá na piscina! Sério? Que demais! Fui! Trantei o escorregador! Não! O cara! Eu subi por onde agora? Sobe pelo escorregador! Mas você trancou o escorregador! Não, mas agora tá aberto! Ai, ai, ai! Trantei, mami! Agora tá trancado! Ah, mas eu acabei de voltei! Agora abri! Vem, mami! Agora tô com dificuldade! Tô nadando de costas! Tadinha, gente! Dá pra eu ver minha mãe tentando subir! Pula, 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 pula! Deixa eu subir pra você! Eu sou pequena, lembra? Já subi pra você, mami! Ô, 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 Luluca! Se você não quer que a pessoa entre na sua casa, você já fala, entendeu? Pronto! Ó, julguei lá pro chão! Pronto! Pronto! Agora, mami, eu vou fechar o escorrega, né, mami? Porque vai que algum ladrão entra aqui em casa, né? Já tô subindo! Já tô subindo! Só que eu vou abrir as janelas, né? Porque a gente não quer ficar aqui fechadonas, assim... Vamos ligar a Fireplace! Ô, Fireplace! Tô com medo, Luluca! Não sei! Olha, que chiquérrimo! Aqui é o escritório e aqui também tem o escorregador! Uhul! Vamos usar o computer! Ai, aqui é nosso escritório! E olha que legal essa casa! Ela dá uma visão, tipo, cheia de vidros! Ela dá uma visão panorâmica! Não só da cidade! Ai, cara, é isso! Procurando vírus! Como da sua própria casa, né, Lu? Sim, gente! É muito legal isso! Porque, tipo, você consegue ver... A piscina, a quadra! Olha isso, gente! Lá fora, que coisa mais linda! Linda! E tem a piscina no outro vidro! Luluca, por que você tá andando assim? Porque eu tô bugada! Eu não consigo mais parar de andar! Ah, pronto! Parei de andar assim! Ó, mami! Vamos agora conhecer os quartos! Olha aqui! Vou dormir aqui, mami! Tchau! Boa noite! Que soninho! Pronto! Agora eu não quero mais dormir! Você vai dormir, mami? Eu não, Luluca! Então tá bom! Eu tô tão animada pra conhecer o resto, ó! A varanda! Mas só que não vamos sair na varanda, não! Não, vamos! Tá frio! Tá frio! Tá frio! Olha! Olha que chiquérrimo! Banheira! Nossa, mami! Enche aqui a banheira! Ó, vou encher a banheira aqui pra gente tomar um banho, mami! Tô! Tô senta aí na banheira, mami! Como senta, Luluca? Não, é só... Não, é só encostar ali no cantinho! Ah, tentou! Agora eu vou sentar aqui! Cuidado! Não enche muito, que eu sou pequena, né? Olha a minha mão! Mergulhada! Sit! Sentei aqui, ó! Ai, tem que fechar o ralo? Ah, peraí! Roommate! Te coloquei como roommate, tá? Ah, tá bom, Luluca! Agora sim! Agora eu sou toda pra cá! Agora você consegue fazer as coisas! Ai, meu Deus! Ai, olha, mami! O que aconteceu comigo? O que aconteceu, Lulu? Eu tava andando sentada! Olha, agora eu vou tomar um banho aqui no chuveiro! É, a banheira não funciona, né? Só um detalhe, gente! Vocês viram que ela saiu da banheira porque não funciona! Para! Funciona assim, hein! Tá bom, já que o banho não tem, eu vou lavar a mão! Ó, mamis, agora sabe o que eu vou fazer? Escovar o dente, escovar o cabelo... Ó, eu vou escovar aqui meus dentinhos! Tchuu, 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 tchuuu! Ai, eu conspiro o céu! Mano, eu que tô lavando a mão aí, você passou em cima de mim! Desculpa! Mami, agora vamos conhecer outras partes da casa! Vamos ver se tem mais partes? Eu acho que não tem mais! Mas o que mais que tem, ô? Não, acho que acabou! Vou cogerar, Luluca! Minha mãe bombou inteira, pessoal! Mami, eu não sei o que mais tem na nossa casa! Eu acho que não tem mais nada na nossa casa, né? Ai, tadinha, tem uma miglote aqui na porta! Deixa eu abrir a porta! Luluca, fica brincadeira! Ufa na porta! Não, não, miglote! Deixa eu sair, Luluca! Pronto, pronto! Olha, gente, o que é isso? Eu botei isso aqui! Ai, cara isso! Que bonitinho, mami! Mobila! Ai, que fofo! Vou colocar um bebezinho aqui, gente! Oh, que fofinho o bebê aqui! Vou colocar outra bebezinha também, gente! Dois bebezinhos ali brincando! Eles estão brincando, se divertindo! Ai, gente, eu adorei esse nosso dia aqui na nossa cidade! Você gostou, mami? Eu adorei, Luluca! A gente tinha acabado de comprar uma casa, mas a gente quis comprar uma casa nova, né? Porque... É, porque... Ô, Luluca, mas eu não conheci o resto das coisas, deixa eu ver! Não tem mais! Não? Sabe o que eu acho? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui! Eu acho que tem um negócio de cortar grama! Calma aí, que eu vou pegar! Peguei um negocinho de cortar grama! Uhul! Tá cortando a grama! Ah! Que fofo, Luluca! Meu Deus! O Fale 3 tá pegando fogo! Pega o estitorio! Meu Deus, cadê? 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 Cadê, gente? Cadê? Gente, a Luluca não pode cuidar de uma casa! Ah! Meu Deus, gente! Olha o que eu fiz na casa! A nossa casa nova tá pegando fogo! Não! Apaga o fogo! Me ajuda a apagar o fogo, mami! Tô indo! Não, não, não! Apaga tudo! Apaga, apaga, apaga! Aonde que eu pego isso? Apaga, apaga! Apaga! Aonde que eu pego o estitor? Meu Deus, mami! Eu botei fogo na casa nova! A casa pegando fogo e eu comendo maçã! Gente, como assim? Eu coloquei fogo na casa! Será que aqui em cima também? Aqui em cima também tem fogo! Não, gente! Apaga! Apaga o Fireplace! Não, não! Maluca, não destrói o nosso bem! Nossa, não, gente! Nosso ar! Não! Eu não acredito que eu coloquei fogo em toda a casa! O bom é que você apaga e fica tudo certo! Fica, namorizão! Vamos chamar bombeiro? Não precisa chamar o bombeiro, Luca! Você já resolveu a situação! Ah, tá bom, então! Ah, que fofo! Nananane-ném! Que a cuca vem pegar! Coitada, meu senhor! Ah, que fofo! Ah, que fofo! E você sorrindo! É! Uhul! Minha casa tá pegando fogo! A casa tá pegando fogo! Como se fosse a coisa mais normal do mundo! Não acredito que eu... Tira de uma horneira ligada! Não fecha, Luca! Não fecha! Tá bugada! Não, acredito! Apaga, Luca! Liga o banheiro! Meu Deus! Se a casa tá pegando fogo, ela tá atribuindo dinheiro! Luluca! Oi, mãe! Eu tô aqui comendo uma maçã enquanto você apronta, tá? Tá bom! Ai, mãe! Você que tinha que vir apagar esse fogo! Mas eu sei apagar! Pega a água da privada, Luluca! Ai, mãe! Pronto, apaguei o fogo! Não apagou, não! Apagou! Luluca, vou te provar que tem fogo no banheiro! Vai se amascar de novo! Ah, não! Mãe, eu não acredito que isso aconteceu! Olha a placa da nossa casa! Luluca, vai lá! Apaga o fogo do banheiro! Já apagou, Lili! Não dá pra ver mais nada! Deixa eu ver! Vou subir lá pra comprovar! Luluca, acabei de comprovar! Tem fogo sim no banheiro! Eu não consigo pegar! Apaga tudo! Sério? A maçã é maior que a cabeça dela! Pois é, gente! Eu não comendo a maçã porque eu tô desesperada! Tô nervosa! Tua casa está pegando fogo e você está cantando! Hey! Hey! Tum, tum! Tum, tum, tum! Hey! A amiglinha quer me levar nas cães! Ai, meu Deus! Ela tá sabendo que você tá doida! Meu Deus! A amiglinha vai me levar pro hospital, gente! Eu não tô bem! Ela vai te levar pro manicômio porque você é doida! Ai, caiu! Ai, eu caio de cara no chão! Luluca, como que eu pego o extintor? Porque eu preciso fazer alguma coisa! Aqui! Tá, na minha mochila! Na sua mochila! Aí pega o extintor, mami! A criatura tá dançando, cantando e a casa pegando fogo! Calma aí! Tô indo aí te ajudar, mami! Você como dona de casa, viu, Luluca? Vou te falar! Gente! Amo! Amo! A casa pegando fogo e eu dançando! Cadê, mami? No banheiro! Ah, meu Deus do céu! Apaga o fogo! Eu falei! Ah, eu vim até no Mignol te ajudar, mami! Que fofinha! Eu falei, né, gente? Tava pegando fogo, a casa dos pandinhas... E agora eu peguei um macaco também! Pra que que eu quero macaco? Lá, lararari, lararari! Pum, pum! Ah, meu Deus! Pum, pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Não era o bombeiro, não era! Ai, meu Deus! Acho que vão querer te expulsar desse condomínio, Lulu! Não! Não podem me expulsar! Você chegou hoje já botando fogo em tudo! Ninguém mais quer você de vizinha! Querem? Querem sim! Vou te mostrar o que querem! Uau! Pulei! Agora vai ter uma festa, né, Luluca? Não, sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou pegar o carro do bombeiro! Pim, pum, pum, pum! Agora eu vou dirigir o carro do bombeiro! Pim, pum, pum, pum! Olha que casa bonita, Lulu! Eu vi, mami! Olha que chiquérrima! Agora eu vou pegar outro carro, gente! Eu quero ficar mostrando pra vocês os meus carros agora! Da polícia! Tá, já começou a capotar! É o carro da polícia! Ah, vou ligar a sirene! Calma! Bim! E meu carro vai ser rosa! O carro da polícia é rosa! Pira, pira! O carro da polícia mais lindo que você já viu! Fashion! Pira, pira! A polícia é fashion, né? Essa polícia tá cheia! Olha, tem lanche ali embaixo, Lulu! Ai, calma aí! Sabe o que eu vou? Eu vou de cavalo! Calma aí, deixa eu sentar aqui no meu cavalo! Você acha que se eu encomendar um lanchinho pra você com esse seu cavalo, você chega hoje pra trazer o lanche de volta? Não sei, Luba! Calma aí! Eu vou com o meu cavalinho, vou colocar o nome dele de... De... Irra! É ira? É... Irra! Pronto, o nome dele é irra! Irra! Pocatop! 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 Mas você pode trazer num saquinho em vez de trazer na bandeja, Luba? Mas eu buguei! Ah, pronto! Não é esse pedido aí! Vou fazer! Pera aí! Vou fazer o seu lanche! Meu Deus! Eu nunca invadiu uma cozinha do nosso lanche! Eu vou fazer o seu lanche, mami! Faz direitinho, Luba! Ah, eu preciso trabalhar! Quer lavou a mão? Lavei, mami! Fica tranquila! Burger Bar! Burger Bar! 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 Ai, como que eu faço pra fazer um lanche pra você? Dá uma chapa, um queijo, um hambúrguer! Luluca, se for igual a sua churrasqueira, você tá lascada! Pera aí! Porque você vai botar fogo de novo! Eu não sei fazer isso, mami! Já põe fogo na casa, agora vai pôr fogo no restaurante! Ai, não, gente! Não sei! Eu não sei fazer lanche! Meu Deus! Como que faz? Espera aí! Hummm! Mas ela vai fazer um lanche e ela come! Nham, nham, nham! Nham, nham! Gente, foi muito divertido o nosso dia super doido aqui! A gente espera que vocês tenham gostado! Vocês gostaram? Querem mais vídeos aqui? Eu achei muito divertido! E sabe o que a gente pode fazer? O quê? Uma novelinha! E elaborada por vocês! Então aqui nos comentários, vocês podem deixar dicas de uma novela! Gente, então coloquem aqui o que vai acontecer nessa novelinha! Que assim a gente faz uma novelinha super chique! Ok, Luca! Adorei a ideia! Só que até agora eu tô esperando o lanche que não chegou! Ai, eu tô indo levar! Tipo rico! Tipo rico, tchê! Tipo rico, tchê! Um super beijo! Nós amamos muito vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau! Vamos! Fui!